Espátula, desempenadeira, balde e água. O que tá faltando? Massa em pó. Tá aqui. Vídeo de hoje, tudo sobre a massa em pó Gibson. Vem com a gente. Roda a vinheta. Querido montador, tudo bem? Nós estamos aqui no Papo de Montador com os Fábios. O Correia. E o Fiore, em mais um programa dessa série tão querida por todos vocês. Nós queremos agradecer aos mais de 60 mil inscritos do nosso canal. Muito obrigado pela sua participação. Sua pergunta faz toda a diferença. A sua participação nos chats, por favor, continue participando do nosso canal. Isso é realmente chegar a 100 mil. Nossa, nós queremos muito chegar em 100 mil inscritos. Só você pode fazer isso por nós. Qual o vídeo de hoje, Fiore? Falei. Vamos falar da massa Gibson 90 em pó. Que massa Gibson 90? Não é mais Gibson 90. Massa Gibson, verdade. Não, mas acabou a massa Gibson 90? Não. Não? Ela foi transformada? Teve uma... Transformação? Uma transformação. É uma brincadeira, né? Porque, ó, você já conhecia a massa Gibson 90. O pessoal que monta sempre gostou muito da massa Gibson 90. Só que ela agora está com a nova roupinha aqui, né? Mudou a carinha dela e tal. Então, a gente quer falar um pouquinho pra você que já conhece a massa, que está tudo certinho com ela, tá bom? Alguns detalhes aí de como estamos preparando ela. E pra você que nunca viu o preparo de uma massa em pó, é mais acostumado a trabalhar com massa pronta, que a Gibson também tem. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a nossa massa pronta. Você vai poder saber um pouquinho e tem uma outra opção de massa, tá certo? A massa Gibson em pó mantém as mesmas características das massas que você já conhece. E a ideia aqui é passar pra você dicas de preparo, pra você que nunca trabalhou com ela, ou pra você que já trabalha e conhece as nossas massas em pó, vai conseguir relembrar aí, quem sabe você possa acrescentar um pouquinho mais do conhecimento, certo? Opa, então beleza. Vamos fazer um ping-pong agora. Vai. Beleza? Quantos quilos tem no saco de massa? Sacaria continua com uns 20 quilos de pó. 20 quilos de pó. Então quer dizer, quando eu preparo, só dou 20 quilos de massa ou não? Não, porque vão 11 litros de água, conforme indicado na embalagem. Então logo você vai ter aproximadamente 30 quilos, 30 quilos e meio de massa preparada. Preparada já. Então repara, já começa uma vantagem legal aí. Então, legal. O tempo dela, antigamente da massa Gibson 90, que era a roupinha roxa, né? Chamava uma Gibson 90 porque demorava 90 minutos. Continua com a mesma? Mesmo. É o tal do TTT, o tempo total de trabalho de 90 minutos. Então quando eu aplico demora 90 minutos para eu poder dar a segunda de mão? Não. Ela está aplicada na parede ou no forro. Na parede e no forro, a chaco vai absorver a água dela, ela vai secar. E o tempo de secar, gente. E aí está 60 minutos. Então já, depois desse tempo, eu posso já aplicar a segunda de mão. Sim. Certo? Beleza. Pode contar para a gente qual que é a base desse produto? Claro. Qual que é a base desse produto? Ou é uma fórmula secreta igual a da Coca-Cola? Não. O ônibus montador já conhece a massa Gibson 90. É um produto à base de gesso. Opa, peraí, peraí, peraí. Gesso. Na norma está falando que a gente não pode dar tratamento com gesso. Ah, mas é que está. Ele é um composto, é uma massa à base de gesso. A massa à base de gesso. A agitivada, os aditivos de conféria, elasticidade, plasticidade, tempo de trabalho e assim por diante. Então é uma massa à base, não o que é o gesso. Então não dá para você trocar um produto pelo outro. Ah, não tem ação para usar o gesso. O gesso não é indicado para dar tratamento em junta do sistema drywall. Tá certo? Qual que é a validade dela? Dez meses, amigo montador. Dez meses é o tempo de validade da sacaria. Isso aqui está escrito na lateral ali, tem uma data que foi produzida, conte dez meses. Dez meses da data de fabricação dela. Qual que é o consumo dessa massa? 350 gramas por metro quadrado de chapa. Ou seja, forra é 350 gramas por metro quadrado de chapa e parede é 700. 350 de cada foda. E para tratar a junta, quantas demãos? No mínimo, no mínimo, no mínimo, você já consegue em duas demãos matar. Lembrando que a demão, em outros vídeos, a gente já explicou, é massa, fita massa é a primeira. Primeira demão. E massa é a segunda. A segunda. E se quiser dar uma terceira demão, dependendo, pode dar. Mas em duas demãos, geralmente, é o suficiente. Uma vantagem dessa massa aqui que você enxerga, assim, para falar para o montador. A obra que você tem grande frente de trabalho, você consegue avançar, porque a massa seca mais rápido, então você consegue avançar. Então, aquelas obras que, às vezes, o tempo é bem apertado, a obra de shopping, o pessoal já está ali em cima do outro trabalhando e tal, essa massa é a massa mais indicada. Se você tem uma obra que é mais fluida, tem um espaço, um tempo entre as equipes trabalhando maior, aí pode trabalhar com a massa pronta, que é um ótimo produto também. É legal que você tem as duas opções para te atender, ou numa obra, ou na outra obra. Mais alguma coisa? Acho que não, né? Não. Então, vamos lá para... Ah, uma outra coisa. Se ele não esquecer desse vídeo nosso aqui, e ele nem lembra mais como faz, ele precisa preparar essa massa, o que ele faz? Como ele pode pegar essas dicas? Ele vai pegar atrás da sacaré, tem as dicas de monta, de preparo. Então, você vai ver agora, ó, essa imagem que tem aqui atrás da sacaria, e ela vai estar aqui mostrando para você como é todo o preparo, o que tem, quanto tempo, quanto de água, você vai tirar essas dúvidas aqui. Tem também no site, tem no aplicativo, então você tem a informação. Beleza? Então, vamos lá, o que você tem aí, então, para a gente fazer o preparo dela? Primeiro, ó, recipiente limpo. Qual que é o recipiente? Um balde, então? Balde de borracha. De borracha, ideal para isso, né? Pode ser uma lata, pode ser um balde de plástico. Não tem problema. Limpo. Limpo. Não pode ter nenhum tipo de impureza que acaba contaminando a massa. Se é uma sobra da outra massa que você fez, e está lá e você não limpou direito, ele vai aumentar, ou melhor, diminuir o tempo de reação da massa. Então, limpa o balde e a água também limpa. Não pode usar água de reuso, dá para fazer esse tipo de material. Aquela água imunda, da lavagem das ferramentas. Não tem como usar essa, não pode, tem que usar uma água limpinha. Depois disso colocado, ferramentas limpas também a gente vai para o preparo, certo? Então, você vai abrir aqui a embalagem, com a ajuda do estilete. É importante aqui, às vezes o saco vem muito apertado na hora do transporte, então é legal você soltar um pouco do material que está aqui, que você vai pegar. Vou usar aqui a ajuda de um pegador aqui. Qual que é a ideia? Você polvilhar a massa. Não joga tudo de uma vez, não. Então, você vai polvilhando a massa no recipiente com água, até você cobrir essa água. Olha lá, de forma bem espalhada, amigo montador, essa dica é de ouro, tá? Tem que ser bem espalhada. Não pode jogar, virar a sacaria, senão ela pode empelotar. Então, acabou de colocar o pó sobre a água, o importante é você cobrir toda a água sem você ver mais a água aqui, tá certo? Então, cobrindo toda a água já é o ideal para você fazer o preparo da massa. Perfeito. Aí, depois disso, Fiori, qual que é uma dica importante aqui também? Dica 2 importantíssima, amigo. Deixa descansar. A sacaria fala em um minuto. É o mínimo, né? Dica o mínimo, né? Deixa uns dois minutinhos descansando. Enquanto isso, você já vai cortando a fita, pá, pega a escada. E qual que é a ideia de ele esperar aí de um a dois minutos? Hidratar esse pó que a gente colocou aqui. Então, ele vai hidratar esse pó para na hora de você misturar, misturar melhor aí, certo? E a mistura é feita como? Mecanicamente, pode ser com espátula. Dá certo, mas demora muito. Então, mecanicamente, é melhor. Então, agora você vai misturar todo esse produto com o misturador mecânico aí, né? É um batedor na ponta de uma furadeta, né? É isso? Isso. No mínimo, um minuto. Pode ser dois minutos, que é a dica. Então, beleza. Bora? Bora. Então, a outra dica, amigo, é o seguinte. Você bate ela por dois minutos e já deixou ela descansar por dois minutos. Você bate ela por dois minutos e depois vem com a espátula, limpa a lateral, porque fica um pouco de pó ainda na lateral do balde. Limpa toda essa lateral para você depois acabar de bater ela. Então, depois de você limpar o balde, agora o Fernando já limpou, vai bater mais dois minutos. É isso aí, bateu os dois minutos iniciais, limpou o balde, bateu os dois minutos posteriores. Agora, você vai conferir o ponto da massa. Ela ficou bonita, né? Ficou muito boa, hein? Olha! A massa fica bem homogênea, você já sabe, conhece a qualidade da massa Gibson, né? E aí o teste, a gente colocá-la aí. Colocou ela na desempenadeira, não caiu, está no ponto de trabalho. Então, aí agora é só você pegar a massa, levar para o local lá de trabalho e colar a sua fita. O legal é que ela pode ser usada com as fitas do sistema, né? Trabalhamos com a fita de papel ou também com a fita telada agora, que também é um lançamento aí da Gibson. É isso aí, a massa ficou bonita, hein? Pronta para trabalhar e dar um acabamento perfeito na sua obra, certo? Então, se você já conhecia, pode ter certeza, a qualidade continua muito boa, né? E você também pode usar essa massa ou a nossa massa pronta também da Gibson. A Gibson tem a solução ideal para o tratamento de juntas do sistema drywall da sua obra, certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, se você não ativou a notificação, se você não deixou o joinha, por favor, e vamos cada vez montar melhor o sistema drywall, certo? Então, boas obras a todos e até mais! Valeu! Música 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 Música